A minha história todo mundo se admira Mas minha mula é zagaz Eu botei o sal no colo Tocando cada vez mais A chuva molhou a mula só da garupa pra trás Comprei uma roupa de carro Já estava escurecendo Fuz na garupa da mula O abaixo fui descendo Passando um capão de mato A mula ia gemendo Na garupa uma onça a carne Ia comendo A noite chegando em casa Minha mula já cansada Parei pra dar água a ela Na lagoa da chegada Quando fui tirar o freio Ela dava rebanada Fui ver era uma traíra no fulco Sim, o pendurada O carneiro da fazenda E até um boi ele escora No pasto tem uma pedra Me veio isto na hora Eu me encostei na pedra Ele investiu sem demora Tirei o corpo Ele entrou Ficou Só o rabo de fora Minhas histórias Todo mundo se admira Sou amante da verdade Inimigo da mentira Minhas histórias Todo mundo se admira Sou amante da verdade Inimigo da mentira Minhas histórias Minhas histórias Todo mundo se admira Sou amante da verdade Inimigo da mentira Minhas histórias Todo mundo se admira Sou amante da verdade